O Ministério da Saúde vai receber imediatamente 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Outras 5 milhões e 500 mil doses já estão no estoque do laboratório Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz já iniciou a produção de outras 9 milhões de doses da vacina. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Ragi, disse que estão garantidos os estoques de vacinas e sua distribuição. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional para qualquer demanda que venha a se apresentar nas próximas semanas. Bem como essa logística de distribuição já está montada há algum tempo, é a logística que funciona no dia a dia do Programa Nacional de Imunizações, não somente para a vacina contra a febre amarela, mas para todo o conjunto de mais de 50 imunobiológicos em todo o país. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, hemorragia e insuficiência nos órgãos. Até o momento, foram confirmados 70 casos da doença e 40 óbitos. Os registros foram feitos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal, que já adotaram várias ações no combate à doença, sobretudo para a população que vive nas zonas rurais. A gente está fazendo uma vacinação de bloqueio para evitar que tenhamos uma entrada da febre amarela no nosso estado. A vacina que chega em Minas é automaticamente distribuída aos regionais e, consequentemente, aos municípios. O estado também está auxiliando os municípios na programação da sua vacinação, enfatizando a necessidade de vacinar a zona rural, principalmente, ajudando na programação, na vacinação casa a casa, na ida, são lugares íngremes, lugares de difícil acesso, e também ajudando nesse processo de convencimento de levar a vacina quem realmente precisa mais, nesse caso, a zona rural e depois.